E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô trazendo aqui mais um vídeo da série onde eu mostro os mods que eu uso na minha série de cidade moderna, New Junk City, tá? Nesse vídeo aqui, galera, eu vou estar mostrando um mod muito épico, muito bom, que auxilia muito aí na... Qualquer coisa que você queira fazer nas construções, no Minecraft, é um mod muito bom mesmo, e vamos vê-lo agora. Uma coisa que eu recebi em muitos comentários, gente me perguntando, como é que eu tinha feito pra colocar essa borda na janela, galera? E com certeza, esse é o ponto mais forte desse mod, galera, isso aqui, ó, muito top. E também, lógico, essa parte aqui redonda, ó, essa coisa do telhado aqui, beleza? É basicamente essa bancadinha aqui, galera. O nome do mod se chama ArcShetex Soundbench, tá? Ok? Esse é o nome do mod. É basicamente ok, você vai precisar dessa bancada, você vem aqui nela, clica no outro jeito, pega o bloco que você quer usar, por exemplo, eu quero fazer um telhado de grama. Eu venho aqui, coloco lá em cima, venho aqui na parte do telhado, ó, e pego aqui, ó, tá pronto o telhado. Eu quero fazer o telhado de quartzo, troco ali, faço o telhado de quartzo, tá ok? Você vem aqui, ó, e coloca na sua casa, ó, metade de quartzo, metade de grama e metade de quartzo, tá? Muito épico, não é mesmo, galera? E como que a gente faz essa parte da janela ali, ó, olha só, você vem aqui, window, janela, tem essa parte aqui, que é a inteira, tem a parte aqui que você faz a curva e tem a parte do meio que você faz as divisórias, tá? Vou mostrar pra vocês agora, olha só, deixa eu pegar aqui, vamos fazer outro lugar, vou mostrar pra vocês, aqui, ó, essa daqui é a inteira, ó, opa, somente nas portas, ó. Ah, eu quero fazer uma divisória no meio, quebra do meio e coloca essa daqui que tem divisória, divisória. Agora, como você faz pra fazer uma curva, eu quero fazer uma curva, você usa isso aqui, ó. Pô. Tenho nojo, aí, quando acontece isso? Beleza, isso aqui você usa pra fazer a curva. E tem outros, tá? Tem isso daqui, cadê? Ahn, olha só, Ronde, tem vários tipos de tamanho, olha só, você pode pegar e fazer posse de luz igual eu fiz lá, foi com isso daqui que eu fiz os posse de luz redondo e tudo mais, beleza, galera? Esse mod aqui, é bom, eu ia fazer uma casa pra mostrar pra vocês, mas eu acho que isso daqui já mostra tudo, né, já amplia toda a sua criatividade, já, você já vê novos horizontes aí em construções, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui então, um vídeo bem rapidinho mesmo, o download desse mod tá aí na descrição, é pra versão 1.7.10, tá? Porque é pra versão que mais tem mod e mais compatibilidade é na 1.7.10. Beleza, galera? Fuiando por aqui então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal se não for inscrito, compartilhar com seus amigos nas redes sociais, pedir pra eles também se inscreverem no canal e deixar um gostei aí no vídeo. Valeu, galera, qualquer coisa, deixe no campo dos comentários abaixo desse vídeo que eu estarei prestativamente respondendo todos os comentários e auxiliando-os em qualquer dúvida aí, beleza? Também tem meu grupo no Facebook, 20 mil membros, Top Constructions Minecraft, deixe seu comentário lá, deixe qualquer dúvida lá que você irá ser respondido em menos de um minuto. Valeu, galera, tchau, tchau.